o canal vlog do tio zumbio estamos fazendo mais um vídeo hoje aí vamos falar sobre a teoria do batman e não sei se vocês já ouviram se você conhece a teoria e tudo mais mas é uma teoria do livro que a gente está passando para vocês aqui no canal eu não lembro aonde que eu vi essa teoria aonde que que foi falado e se ouviram um vídeo se ouviram uma história em algum lugar assim eu não lembro para mim poder dar os créditos mas a teoria é a seguinte que o bruce m o batman ele tudo que acontece na vida dele não aconteceu de verdade é tudo coisa da cabeça dele a partir do momento né que ele teve os pais assassinados né depois de sair do cinema ele surtou né todo mundo sabe que ele surtou saiu correndo papapá papapá e caiu dentro do poço né que eles tiravam água lá e nesse poço estava rodeado de morcegos e aí muito medo se assustou assustou papapá e aí futuramente quando ele cresceu ele veio se tornar o batman e usou os morcegos que que deram medo para ele para impor medo nas pessoas essa é a história que a gente conhece né só que aí tem a teoria que diz que ele não viu o batman de verdade é tudo coisa da cabeça dele que a partir do momento que ele caiu dentro do poço e os morcegos atacou ele ele ficou louco ela tinha passado por um trauma grande sofreu um outro susto grande e aí foi internado no Azido Arca é no Azido Arca e aí nesse Azido Arca ele foi se imaginando que ele era um Batman e cada coisa que acontecia no sanatório do Azido Arca era referente a um personagem a um inimigo a um vilão dele que ele enfrentava por exemplo a jardineira do local não se dava muito bem com ele e aí surgiu a era venenosa então Batman pá louco Bruce Wayne jardineiro não se dava bem se tornou a era venenosa e aí uma altinha ali nas dependências do sanatório ali onde ele ficava tinha vários ar-condicionados e por verba dinheiro manutenção maioria deles estavam quebrados às vezes gelava muito às vezes esquentava muito mas sempre e na maioria das vezes era gelado e foi nesses gelos que ele foi passando nesses frios que foi passando que ele imaginou que o ar-condicionado ali que estava quebrado era o Mr. Freezer Mr. Freezer o senhor gelado lá o senhor de gelo lá que é um dos inimigos dele então aí surgiu dois personagens aí na cabeça dele aí papapá da loucura dele ali e tinha outras pessoas ali que faziam as outras coisas ali no sanatório o que cuidava da cozinha que fazia os preparos virou o senhor condimento para quem não sabe o Batman tem um inimigo que o nome dele é senhor condimento então o Batman realmente tem esse inimigo então como a comida dele não era muito boa no sanatório ele imaginou na cabeça dele que aquele lá era um inimigo dele então o senhor condimento o tempo o tempo calendário que não passava as coisas ali ele não conseguia desvincular seu tempo virou o homem calendário também inimigo do Batman para quem não conhece o morcego humano foi o morcego que andou no quarto dele a noite e o cara estava chocando muito pessoas passando assim dos enfermeiros ali juntou a sombra do raio mais a pessoa que estava passando aí formou meio que um morcego humano aí ele ficou com aquilo na cabeça e aí vem vários tinha o cara lá que que sempre queria jogar com ele queria queria fazer as coisas pra ele e aí era o chapeleiro maluco teve um cara que sempre queria que ele adivinhasse as coisas e que acabou virando charada tem um cara que sempre ficava no pé dele que era louco que fazia atrocidades ali no sanatório viu coringa então ali é uma história bem engraçada que agora eu não lembro ela completamente tudo certinho que eu queria contar pra vocês detalhe por detalhe mas é uma história muito bacana se eu pensar tipo tudo que envolve ali dos inimigos do Batman tudo que aconteceu com ele é que nem o filme do Coringa agora do Joaquim Phoenix né tudo é da cabeça dele nada tá acontecendo ali realmente é tudo coisa da cabeça dele tudo fruto da imaginação dele e pensar que o Batman também pode ter passado por isso tudo que acontece ali dos vilões ali e tudo mais ali e ali um dos recém-chegados ali loucos ali do sanatório ali que ele conheceu acabou virando o Robin acabou os dois seacãs que eram heróis também nossa então tem vários caminhos assim que essa história leva assim tem falando de duas caras tem falando do cara de barro só que agora eu não lembro de todas as colocações que eram mas as principais que eu falei a jardineira do local era velinosa o ar-condicionado o Mr. Freeze o cara que ficava fazendo as facilidades assim no asilo é o Coringa o cara que ficava na charada era o charada o cara que sempre queria jogar com ele era o chapulho maluco e aí foi indo e o porcego humano foi o que ele viu no estúdio raio com o humano e aí é uma história bem interessante eu queria saber contar essa história inteira pra vocês mas evidentemente eu não lembro todos os detalhes mas fica aí uma aba aberta né pra várias possibilidades né imaginar será que realmente tudo que a gente vê no Batman não é real é loucura é fruto da cabeça dele todos os inimigos todos os os aparelhos os aparelhos dele os aparatos os veículos é tudo coisa da cabeça do barco já pensou nisso? que loucura que seria então gente até o próximo vídeo do canal o vlog do Itilusão viu tchau 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 tchau